O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Leonardo Lello e o Casapia dão uma respirada, a bola tocada para Cleiton. Saiu com o bole e tudo pela linha lateral. Você citou que o Porto, campeão do mundo, duas vezes campeão mundial interclubs. Olha o cruzamento do Evani. E o Tareme meteu o volei na bola. Não pegou do jeito que queria. Fazendo aqui pela minha esquerda, até imaginei que fosse o contrário. E o Tareme mais centralizado. O Porto manda no jogo. É o senhor absoluto da partida. João Mendes tocou essa bola por dentro, o corte já foi feito. Chegou... Gol do Porto! Merecido para o Porto. 13 minutos e meio. 1 a 0, o Porto vai vencendo o Casapia. Tocou para trás, a bola batida para o gol. Explodiu na marcação do Vasco no rebote. Claro! Pua e vai! Quem nos acompanha aí, que não sabe, aqui no Brasil, o primeiro item de desempate. Por baixo tira, Vasco Fernandes. Aí ele paga geral para todo mundo ali. Estou sozinho. Se gerou 13K do batido. Foi bem, bem no lance, bem na recuperação ali o Eustáquio. O canadense que tem dois gols da temporada. É mesmo quando ele não joga. É impressionante. 40 anos... E é interessante também, Rafa, antes de você trazer a ficha do Pepe, que muita gente dá aquela cornetada. O brasileiro adora. Coloca aquela peixa de grosso no Pepe. E eu até não desrespeito a história dele, né? Que está cravada ali na história do Porto. Já jogou pelo Pedictas também. E pouca gente seria... É bem mais modesto. O orçamento é bem menor. Está suportando a pressão, perdendo. Poderia ter tomado pelo menos três gols, né? Sim. Dá uma falta. O árbitro manda seguir o lance. E aí o Pepe olha ali pro... Pro Cleiton e diz que não. Toca lá dentro na direção do Evanilson. Chegou bem. Por baixo fez o corte. Fernando Varela. E dá uma risco de meta, então vamos gerar a dúvida. Posição... Ah, esse é o lance. Que a bola foi... Jogou no Torrense, jogou no Leixões, no Chaves e no Cruz Azul. Criou uma oportunidade e recebeu o cartão amarelo. Matou o contra-ataque. É o brasileiro... Tocou lá dentro da área, não tocou pra ninguém. Trinta e sete minutos jogados. O gol marcado pelo brasileiro Evanilson com doze minutos. Esse gol e os melhores momentos. O baiano Dante disputou a Copa do Mundo de 2014 e brilhou. Sempre se cuidou muito, né? Assim como o Pepe também, né? Chegar aos 40... Tem um ponto. O Caça Pia tem quatro pontos. E... O Nacional do Leia da Madeira tá eliminado com zero ponto. O jogo que falta desse grupo... ...mêmica do futebol, né? Por algumas declarações... Por algumas ações políticas... Constantemente associado como alguém... Acertou o empate, mas ele não conseguiu chegar. Saiu do gol. Diogo Costa... Tranquilo, pegou a dele. Vamos lá. Eustáquio. Fora da frente do gol do Batista. Eustáquio, acontece esse tipo de lance. Três minutos. Escanteu, toque de cabeça! Zé Pedro! Gol! Outro machuca, outro vai jogando mal. E aí as chances vão aparecendo. O jogador vai mostrando serviço. Ganha a oportunidade. Sanchez. E o soltou para o primeiro gol do Porto. Deixou para Sanchez. Já vem para o cruzamento. A bola para o Porto. Deixa com o Pepe. Pepe que começa mais atrás um pouco. A bola foi tocada... Esse é bom que dói, viu, Rafa? Muito bom. Específico como é a lateral esquerda ou a lateral direita. Enfim, as laterais. O Varela. Tocou a bola mais atrás um pouquinho. O levantamento lá dentro da área. Pegou de primeira. Foi ousado Jorge Sanchez. Esquerda do Cleiton. Caçapinha continuou no ataque. Deu o bote certinho ali para fazer o corte do Sanchez. O adversário, espaço para encontrar essas estrangulações. Principalmente usando o Cleiton, um jogador forte. Atacante brasileiro na refeita. Sendai. É um jogador diário, né? Centroavante, o médio 87. Joga, gostava. Mas que tem? Repito, o técnico... Pepe, a bola passou. Sobrou para o Gonçalo. Ajeitou atrás o Gonçalo Borges. Se prefere, recomeçar o jogo na cavadinha. Bom toque lá dentro. Está desenhado o Tareme. Bateu, soltou o goleiro. Ela sobrou para a Pepe. Gol do Porto. Português desde a goleada 7 a 0 sobre o Portimonense. Que aconteceu no dia 16 de abril da temporada. Não precisou fazer muita força para vencer esse jogo. Bola já sobrou para Felipe Cardoso. Bateu, foi travado pelo Pepe. Subiu, tocou de cabeça o Sante. Vem em busca da goleada. Quer fazer o quarto gol. Agora está tudo igual, né? Está tudo igual. Para Jajá. Dominou Jajá. Na passagem do Lelo. Pintou o gol do Casapinho. Cruzamento por baixo no carrinho. Corta Fado Cardoso. Bola foi embora. Foi pela linha de fundo. Quem reclama o Jorge Sánchez, né? Um pouquinho. Partiu o Fernando. É gol! Gol! Gonçalo Borges. Na passagem para o Sante. Para Gonçalo. Pintou o quarto gol. A bomba. Batista foi na bola. Ela subiu, passou. Um pouco mais. Aí chegou aos 3 a 0 e tal. E se aclamentou o resultado. Mas o Casapinho... É por assim... E outra coisa. O esporte precisa saber que isso é verdade e tal. Pela linha de fundo. Dá tempo para mais um. Dá tempo para o dele. Tareme bateu direto para o gol. Ela passou, foi embora. Vai terminar o jogo. Porto vence. O Casapinho é pelo placar de 3 a 1. Igual a pontuação do líder esporte. Mas perde no saldo de gol.